Nasceu assim. Você já sabe a diferença de certo e errado. Você tem uma noção do que é bom e do que nunca é bom, do que não é bom. Então esse DNA divino está em todos nós. É a nossa alma, a nossa essência, que vai ter um desdobramento na nossa psique. Não é a psique, mas ele se desenvolve para a psique. E o espírito é o eterno. O espírito é eterno, é o corpo glorioso. Quando a gente sai desse corpo, a nossa formação espiritual não vai ser igual a essa. Ela muda. É um corpo glorioso. Quando Jesus ressuscita, Maria Madalena vai ao sepulcro, ela está procurando lá por Jesus. Então ela vê um anjo na altura da cabeça e o outro no pé ali. E fala, poxa, cadê Jesus? Por que eles estão nessa posição? Porque eles estão guardando algo importante. Era assim que eles guardavam a Arca da Aliança, um anjo de cada lado, cobrindo a Arca. E também é dito que quando Pedro chegou no túmulo, Pedro e João chegaram para ver o sepulcro aberto que Maria falou, eles viram um lenço enrolado num lugar à parte. Os lençóis estavam no chão, mas o lenço da cabeça estava enrolado num lugar à parte. Tinha um costume judaico, curioso isso, e quando o judeu estava comendo, é que nem você está no restaurante, você põe o guardanapo no colo, aí você acabou de comer, você joga na mesa. Você deu um sinal para o garçom, acabei. Então, mais ou menos, o judeu fazia isso. Então, se por acaso ele fosse levantar por algum motivo, ele deixava o guardanapo enrolado. Não acabei, não recolhe. Se ele só jogasse, recolhe. O servo dele recolhia. Jesus deu um sinal para nós. Olha, não acabou. Eu volto. Eu vou continuar essa história. Não terminei aqui. E aí, Maria Madalena está desesperada. Cadê Jesus? Aí, ela vê o jardineiro atrás dela. E ela pergunta para o jardineiro, que era Jesus. Que era Jesus. E fala, pô, onde é que você levou o Jesus? Onde é que você levou o meu Senhor? O que você fez com ele? E o jardineiro só fala uma palavra, né? Maria. Aí, ela reconheceu pela voz. E ela responde, Rabone, mestre. Então, a voz. A voz era a mesma. Então, o nosso corpo glorioso vai mudar. Vai mudar. É outra coisa aqui. Aqui deteriora, engorda. Então, a alma, que é a nossa essência, está grudada ao nosso corpo físico. E em sonhos, ou em revelações, ou em oração, a gente consegue grudar essa alma no nosso corpo espiritual e vagar num plano superior espiritual por algum tempo? É, existe... Deus, ele projetou, equipou o nosso cérebro com a glândula pineal e que nos capacita a ter experiências sensoriais. Eu tenho até um vídeo sobre isso no meu canal. Então, é esse equipamento que está no nosso cérebro, a glândula pineal, que nos permite ter essas experiências espirituais e faz com que você tenha contato com o divino. Você pode ouvir o divino, você pode sentir a presença de Deus, sentir a presença dos anjos. Agora, o que é chamado de desdobramento, isso é isso que você me perguntou, você saiu do corpo? É, viagem astral. Viagem astral. É, ou outro tipo de experiência. Exato. Deus, nas escrituras sagradas, não permite isso. Você vai ver em casos pontuais. Deus levou Ezequiel... Fio de prata, sabe? Fio de prata. Que eles descrevem... Onde que eles descrevem? Eclesiastes. Eclesiastes, é. Eclesiastes. Quando o fio de prata se rompe, aí acabou a vida. É o que liga. Exatamente. Sai, na verdade, do coração. As pessoas imaginam um plexo solar, né? Liga a sua energia vital. O que mantém a gente vivo. É, exato. O corpo espiritual. Ele vai te sair e aí toda essa energia vital que está nesse corpo espiritual, ela sai e você morre. Então, quando você tem esse desdobramento, quando Deus permite, Deus permite que isso aconteça. Deus te leva. Levou Ezequiel em espírito, levou Paulo em espírito, ao terceiro céu. Agora, existem técnicas na alta magia, que os anjos caídos ensinaram para o homem, que aí sim, mediante técnicas, você consegue fazer o desdobramento. Mas não é algo que Deus permitiu fazer. É algo proibido. É algo proibido, porque você pode sair e não voltar mais. Exatamente. Dizem até que alguns casos de doenças mentais ou de esquizofrenia, são pessoas que quebraram esse... O fio de prata foi rompido, né? Foi rompido, foi danificado, né? Você pode morrer ou você pode voltar sequelado. É. Porque não é... Então, quando você está em oração ou no estado de graça, alguma coisa, você não está nesse plano espiritual de alguma forma. Não. Você sente o plano espiritual, você percebe o plano espiritual, você entra em simbiose até com o plano espiritual. Né? Mas não que você saia do corpo, assim, tudo. Agora, sonho, Deus pode te revelar através de sonho. Exatamente. Tem alguns sonhos de você ver lugares que você... Você pode ter... Que você antever lugares que você não foi ainda. Exatamente. Como já aconteceu comigo. Ou unir coisas do passado que você não viveu, mas você se sente muito íntimo daquilo, né? Exatamente. O sonho, sim. José teve sonhos, né? Então, o próprio pai de Jesus, José, também teve sonhos, né? Que não era para ele voltar para Nazaré, olha, você vai e se esconde no Egito. Então, tem momentos que a gente tem que aprender a recuar também, né? Não é só avançar. Recuo também é estratégico. Mas então... Então, esse lance de alma, corpo e espírito. Os feiticeiros, as pessoas que trabalham com feitiços e bruxarias e tal, eles têm essa permissão... É. Os anjos caídos ensinam e eles tabulam. Eles dão prazo. Tipo, você pode fazer o desdobramento por tantos minutos. Eles tabulam. E cada pessoa tem um ritmo biológico diferente. Então, eles equalizam isso. E você falou que tem um preço... Tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço. Espiritual, físico, o que é esse... Ah, pode ser... É um preço de, muitas vezes, você... Você tem que fazer um pacto. Existe uma diferença do pacto e da aliança. O pacto, ele vai te dar dinheiro, poder, fama por um período. Te dá por 10 anos, por exemplo. E aí, aquela história que você vê da maldição dos 27 anos. Jim Morrison, é... Janis Joplin. Janis Joplin, a Amy... A Amy Winehouse. Então, tudo com 27, né? Então, você faz um sucesso explosivo, dura um período, e aí ele corta a sua vida. E as pessoas aceitam isso. Porque eles têm a ideia de que, ah, eu não vou durar muito. Eu uso tanta droga. Eu estou tão... Minha vida é tão maluca. Então, beleza. Eu vou aproveitar a vida. Ou não acreditam, né? Que realmente exista e que esse preço vai ser cobrado um dia. É, é que o ritual em si, se a pessoa... Ela está bem lúcida, ela sabe muito bem o que ela está fazendo, né? E é uma coisa que te impõe um certo respeito. Já a aliança, em tese, é para sempre. Ela não morre. Ela vai para sempre ali, até o final da sua vida. Mas esse ritual é um ritual pessoal ou você tem que fazer parte de uma... Faz parte de um grupo. Ah, é? É, um grupo. É um grupo que tem tentáculos em tudo quanto é lugar da nossa sociedade. A gente hoje sabe, por exemplo, que maçonaria está muito bem posicionada em pontos estratégicos por aí. Então, é declarado isso. O vice-presidente é maçom. Então, a gente sabe que tem pessoas poderosas na maçonaria. E elas estão em vários locais. Você vê tudo quanto é cidade interior, tem lá o símbolo da maçonaria. Esquadro e o compasso, já consagrando. Então, maçonaria, Rosa Cruz, tudo, né? Então, você tem que fazer parte de um grupo. A irmandade é um grupo mais elitizado, mais fechado ainda. Onde você vai agrupar com um grupo de pessoas que têm um objetivo. Não é fazer maldade para o mundo. Não é prejudicar as pessoas. O objetivo que eles têm é preparar o cenário para a vinda do anticristo. É isso que eles querem. Enquanto o anticristo, venham. E eles não têm medo de serem rechaçados por Deus. Essa é a parte mais louca. Eles não temem ser rechaçados por Deus. Porque eles sabem que Deus é mais poderoso. O diabo não é burro. É um ser inteligente. As pessoas que ele recruta não são burras também. Então, sabem que Deus é mais poderoso. No entanto, qual é a ideia que eles têm? Ok, vai vir um apocalipse. Deus vai permitir que eles toquem fogo na terra, literalmente. Põe fogo no circo, fogo no parquinho. E aí, no final, eles vão se esconder em bunkers. Tem cinco grandes bunkers no mundo, que são pequenas cidades subterrâneas. Cabe 20 mil pessoas cada cidade. Preparadas para esse apocalipse. Isso. Então, 100 mil satanistas da alta elite vão ser preservados. Eles têm capacidade de sustento lá. E aí